Música Matheus, baixinho, baixinho Matheus Baixinho, baixinho Matheus Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Matheus, baixinho, baixinho Tomou ele, tomou ele então Sobe, sobe Matheus Sobe, aê Passou aí Matheus Vamos passar Fica de pé Matheus, mata a manga dele Fica de pé Vantagem pra quem? Matheus Matheus, vamos subir Vamos abrir essa guarda em pé Empurra, empurra ele e sobe Ele tem uma punição, hein, Mar? Vamos Passou, Matheus, passou, passou, passou É a tua, Matheus É a tua, Matheus É a tua, Matheus Matheus Matheus, puxa lá a perna dele Isso, baixinho Matheus, bora, bora, bora Bora, bora Não entra na guarda, Matheus Você tá ganhando, hein, Mar, fica tranquilo Vamos, Matheus Matheus, ele pra fora Matheus Aí, Matheus, ele tá fora Aí, Matheus, ele tá fora Estoura a pegada, Matheus Estoura a pegada, Matheus Estoura a pegada, Matheus Estoura Aí, é só agora, Matheus Vamos lá Vamos passar, Matheus Bora, Mar, passou, Matheus Faz a tua Vem pra invertida, Matheus Vem pra invertida Mar, passou Mar, você tem uma vantagem Matheus, com a cabeça Matheus Joga com a cabeça, Matheus Tá ganhando Matheus, eu nunca falo Tá ganhando, hein, Matheus Consciente Matheus, já toreia Vai, Matheus Pegou e toreou Toreou, Matheus Toreou, toreou, toreou Toreia Pegue e toreia Toreia, toreia Raspa, raspa Dois, dois, juiz Alto, alto Aê Matheus, olha pra fora, Matheus Aê, empurra a perna dele pra baixo Vamos, Matheus Postura Postura, Matheus Estoura a pegada dele Aê Passou Vamos, Matheus Toreia, toreia Vai, Matheus Tá cansado já Toreia, Matheus Falta 30 segundos Falta 30 segundos Toreia, pega na calça dele Toreia Matheus, pega na calça dele Toreia Falta 30 segundos, Matheus Fora, Matheus Força, Matheus Deixa ele vir, Matheus 30 segundos 30 segundos 20 segundos Não deixa Alto 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 Toreia, Toreia, empurra a perna dele Toreia, empurra a perna dele Estoura a pegada dele Aê, acabou Aê, 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 aê Tá na final, moleque Aê, Matheus Tverna, aê, aê Toreia, Matheus Toreira Toreia, valeu Toreia, vai, aê Toreia, Toreia,iguale Toreia, aê Toreia, Toreia, Toreia